Fala galera! Eu sonho em viver do jiu-jitsu, em dar aula, em me tornar um professor. E agora, o que é preciso pra isso? Cara, eu quero agradecer muito a participação do Pedro Henrique, mandou um comentário no canal, dizendo que quer viver do jiu-jitsu, quer dar aula, o sonho dele é esse. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque se tem algo que me deixa realmente feliz, é quando um aluno meu me procura e diz que quer dar aula de jiu-jitsu. Eu faço de tudo, me esforço o máximo pra ajudar nessa formação dele enquanto professor. Porque eu, Alexandre Marciano, realmente acredito que o jiu-jitsu pode melhorar a nossa sociedade. E se eu acredito nisso, eu quero que todo mundo treine jiu-jitsu. E eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso que mais pessoas queiram dar aula de jiu-jitsu. Então, o que é necessário para eu me transformar num bom professor de jiu-jitsu? Cara, a primeira coisa que você precisa é você estar numa boa equipe. E isso não significa estar numa equipe que ganha campeonatos. É óbvio que se você está numa grande equipe, que tem bons resultados em competições, isso ajuda, isso é bom, isso traz visibilidade para a sua equipe. Mas não necessariamente isso vai transformar você num grande professor. Quando eu me refiro a uma boa equipe para a formação de um professor, eu me refiro a uma equipe que tem uma metodologia bem definida, um padrão de aula estabelecido. Porque isso vai dar ferramentas para que você seja um bom professor, gerindo de forma adequada seus alunos e seu tatame, com um plano de aula adequado, um controle de frequência, uniformização e uma série de situações que a metodologia preconiza. Uma outra coisa muito importante nos dias de hoje que eu falo para os meus alunos é a questão do inglês. Há muita oportunidade fora do país para professores brasileiros atuarem dando aulas de jiu-jitsu. Para isso você precisa de um inglês fluente. Muita gente fica durante a carreira na formação do jiu-jitsu preocupado em ganhar, ganhar, ganhar campeonatos. Faz só isso e não trabalha outros níveis de formação. Chega a oportunidade batendo a porta. Primeira pergunta que é feita para quem quer trabalhar fora do país. Você fala inglês de forma fluente? E aí o cara nunca se preocupou com isso. Achava que eles iam perguntar quantas medalhas ele tinha. E essa é uma pergunta que nunca vai acontecer. Então se você sonha dar aula de jiu-jitsu e mais, sonha dar aula de jiu-jitsu fora do país preocupe-se com a sua formação no inglês também. Uma formação acadêmica também é muito importante. Outro ponto determinante para o bom professor é a forma que ele se expressa. Algumas pessoas dizem que querem dar aula de jiu-jitsu e têm dificuldade em falar em público, têm dificuldade em se expressar. Uma boa didática, e essa é uma característica, por exemplo, da minha escola as pessoas falam, várias pessoas já me disseram que eu tenho uma boa didática de aula e isso está diretamente relacionado à forma como eu me expresso que é uma facilidade natural minha. Mas quem não tem essa facilidade, cara, precisa também trabalhar na formação da sua capacidade de se expressar. Com muita leitura, talvez, eu até já incentivei pessoas a fazer curso de teatro, por exemplo porque o teatro vai te dar capacidade de desenvoltura para você falar em público, que é determinante e altamente necessário para qualquer pessoa que quer ser um professor. Não só de jiu-jitsu, em qualquer área, pô. Se você quer ser um professor, um bom professor precisa se expressar de forma muito clara e conseguir passar a mensagem da aula. Então você precisa cuidar muito dessa característica, que é a característica de falar em público, desenvoltura na forma de se expressar. Uma outra característica para quem quer ser um bom professor é ter o jiu-jitsu mais completo possível para que você possa ministrar a aula e caminhar com segurança em todas as áreas da nossa modalidade. É muito natural, na nossa fase de formação, nós buscarmos treinar na academia só aquilo que a gente é forte. A gente gosta de fazer guarda, a gente fica só fazendo guarda. Ah, se eu jogo só por cima, eu quero só ficar por cima. E aí isso limita a capacidade de eu absorver o maior número de técnicas possível para o dia que eu quiser dar aula. Então é muito importante durante o seu processo de formação, principalmente se você quer ser um professor de jiu-jitsu, transitar por todas as áreas do jiu-jitsu, por baixo, por cima, quedas, defesa pessoal, todos os ambientes onde é possível se fazer jiu-jitsu, você precisa já estar fazendo na sua fase de aluno para quando você se tornar um professor, obviamente você vai ter o seu jogo bem desenhado e mais forte em algumas das áreas, mas você conseguir transitar de forma clara por todo o jiu-jitsu. É importante também, infelizmente, preciso ser dito isso, que você esteja numa equipe, esteja debaixo da tutela de um professor, que tenha a clareza e a visão de querer ajudar você a se transformar num professor. Digo isso porque, infelizmente, a gente acha ainda hoje pessoas que acham que são donas da verdade absoluta e querem que o aluno fique embaixo da asa dele para o resto da vida, não permitindo assim que o aluno evolua, cresça. Cara, é natural. Se o aluno quer se tornar professor, cedo ou tarde, ele vai precisar trilhar a caminhada dele. E muitas vezes, se desligar enquanto aluno do professor. Alguns professores não conseguem lidar com isso de forma muito clara. Eu não tenho nenhum problema com isso, eu tenho alunos hoje dando aula, eles se mantêm ligados comigo, mas se isso não tivesse acontecido, eu não teria problema nenhum, eu continuaria ajudando e contribuindo com eles aonde fosse preciso e necessário. Essa visão é uma visão muito clara que eu tenho e que eu tento passar para os meus alunos. É óbvio que a relação aluno-professor, amizade, conselheiro, se pudesse ser mantida para o resto da vida, excelente. Agora, eu não consigo, se o cara quer viver de jiu-jitsu, fazer com que o cara se mantenha atrelado comigo ao resto da vida, porque senão aquela atividade profissional não vai se tornar sustentável para ele. Eu vejo professores colocando alunos que têm o sonho de dar aula, para dar aula de graça, professores que abrem a academia e deixam o cara como bolsista na academia dele para o cara dar aula. Claro, não tem sentido nenhum isso. É preciso que a atividade seja uma atividade lucrativa e que proporcione para o professor a capacidade dele viver e viver bem daquilo que ele faz, que é o que eu quero para mim, por exemplo. Então, não tem como eu dizer que eu quero apoiar o meu aluno se eu mantenho ele numa atividade profissional, dando aula de jiu-jitsu, sem que aquilo se torne rentável para ele, que ele consiga viver daquilo realmente. Então, eu acho que é determinante que você esteja embaixo da tutela de um professor que tenha essa visão muito clara, que queira realmente fazer com que você salte níveis na sua vida e que você conquiste o seu sonho. Nada me deixa mais gratificado na vida do que fazer com que o aluno meu conquiste o seu sonho. E se o sonho dele é dar aula, eu estou aqui para apoiar ele e ajudar ele nessa caminhada. Fico muito feliz porque sei que todos os alunos que saem da minha raiz saem com essa visão bem estabelecida de que o jiu-jitsu é uma ferramenta determinante para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E quanto mais pessoas praticando jiu-jitsu melhor, nesse sentido, quanto mais gente ensinando, melhor para o mundo de uma forma geral. Espero ter contribuído de alguma forma. Sempre que tiver uma dúvida, é só mandar para mim que eu estou aqui pronto para responder a todas as questões de vocês que têm acompanhado o canal Minuto Jiu-Jitsu. Obrigado e vamos com tudo.